Bem, eu recebi o desafio da cerveja feito pelo meu amigo Trovão, Christian Kajnowski e estou aqui para cumpri-lo, vou tomar uma clássica que eu adoro da escola inglesa Bombardier Bombardier, como quiser se chamar com a heresia de tomar num copo de skin olha como é que se serve uma cerveja Trovão O Pint Cheers Valeu, prisada!